Café com Informação O fechamento das estradas, das rodovias no Brasil, foi a tônica de todo tipo de comentário nos últimos dias. Era ameaça de desabastecimento, ameaça do exército entrar e desobstruir tudo na marra, aliás, ameaça até de golpe. Quem chegava ou quem chegou por esses dias, parecia que se estava na Venezuela. Lembram do caos na Venezuela? Totalmente desabastecida, o povo até passando fome. Mas há quem também remolte essa situação vivida no Brasil hoje, há coisas de 30, 40 anos atrás. A ditadura que tirou Salvador Allende do poder no Chile. E começou, dizem, começou dessa forma. Fecharam tudo, fecharam as estradas e não houve abastecimento. Bom, essa história toda nós vamos conversar aqui no Café com Informação. E quem vai discutir isso conosco é o economista Jorge Mendes. Jorge Henrique de Araújo Mendes. É, como todos nós conhecemos no Piauí, um dos mais vitoriosos marqueteiros do Estado. Jorge, eu tenho várias perguntas aqui que a produção conseguiu elencar, junto a pessoas de diferentes segmentos. E uma delas é a que eu lhe faço. Você enxerga a saída nesse impasse entre o governo federal, Petrobras, porque toda essa história foi por conta de aumento do preço dos combustíveis, e os chamados caminhoneiros? Ari, eu acredito que essa crise é apenas uma pequena ponta de um grande iceberg que ainda está bem escondido. O Brasil vem sofrendo com muitas circunstâncias, circunstâncias essas que abalam a sua estrutura como nação, como economia. O país viveu durante alguns anos em bases complicadas e saiu para bases, que eu diria, falsas. Saiu de uma fantasia para o mundo real. Para um mundo real complicadíssimo. Hoje nós temos nesse grande iceberg, bem escondido, uma crise fiscal, uma crise tributária, uma crise que tem a ver com o gigantismo do Estado e o Estado autofágico que engole as receitas de todos nós. E, ao mesmo tempo, ainda tem, grande parte disso, denominado de custo Brasil. No Brasil, hoje, é muito difícil tanto viver quanto produzir. O que essa crise nos ensina, ou começa a nos ensinar, de uma forma um tanto quanto abrupta, é que não dá mais para a gente esconder os problemas que temos. O cobertor está muito curto. A gente tenta cobrir a cabeça, os pés aparecem. A gente tenta cobrir os pés, a cabeça aparece. O ministro Levi, e não só o Levi, também vários outros, cunharam frases que diziam sempre a mesma coisa. Mas o Levi foi textual. O dinheiro no Brasil acabou. É preciso criar novos recursos. O Brasil é um país de imensas potencialidades. Tem inúmeras oportunidades. Mas o Brasil ainda se debate com essa dificuldade absolutamente de gestão. O que é que nós queremos ser como nação? Onde é que, para onde nós estamos indo? Dá para a gente sustentar a vida que nós temos? As empresas do Brasil, elas podem ser o que elas são? Qual vai ser o nosso futuro? Então, veja, quando uma parcela da população, os caminhoneiros, entendem ou foram levados a entender que era chegada a hora de reivindicar uma mudança radical nessa compreensão da remuneração da sua própria atividade, rapidamente e quase que em grau de leve espontaneidade, eles conseguiram se organizar e apareceram como um movimento absolutamente orgânico, sério, capaz de paralisar o Brasil. Sim, mas é aquela história. Se fala muito que não são os caminhoneiros. Os caminhoneiros estão sendo usados pelos seus patrões, porque o que eles colocam aí é que o caminhoneiro autônomo não está fazendo greve. Até porque ele é patrão de si mesmo. Ele está correndo atrás do prejuízo. E a grande paralisação, 70%, 80% da paralisação, envolve as empresas. Então, eu falo muito da história do lockout. O que é isso? É uma falsa greve, uma falsa paralisação forjada pelos patrões. Porque até eu coloco bem aqui, quantos caminhões já queimaram o Brasil afora? Nenhum. Verdade. Aí eu lhe pergunto, qual é a saída disso? Qual é a saída? A Petrobras, falam também que a Petrobras já é senhora da sua própria produção. Ela já produz petróleo abundante. Mas ela faz o reajuste de acordo com a política internacional. Qual seria a saída aí? O mundo é global, Ari. Então. O mundo é global, a saída não vai ser localizada. Nós temos hoje uma grande dificuldade. O que eu chamei antes aqui de custo Brasil, significa que as empresas terão que rever as suas próprias plantas de produção para encontrar um equilíbrio que ainda nos é dificultado por uma carga tributária que é fenomenal. Nós temos uma carga tributária no Brasil impensável. Isso não pode mais ser adiado. Quando eu disse que aqui esse movimento todo esconde um grande iceberg, é também nesse sentido. Olha, os tributos no Brasil precisam ganhar uma outra equação. Não dá mais para as atividades sofrerem com a carga tributária que elas são, que lhes são exigidas, sem que elas percam competitividade. Competitividade junto com produtividade é tudo que move hoje o capitalismo moderno. Vamos deixar de ser uma economia capitalista? Não vamos. Então nós temos mesmo é que criar condições para que a produtividade do Brasil possa crescer, para que o país possa crescer. Nós temos que criar condições para que as empresas trabalhem melhor e que elas deem lucro e que elas compensem o capital, porque essa é a saída que temos, não existe outra. Então tentar encobrir essa situação vai ser simplesmente adiar o problema. As reformas estruturais que o Brasil precisa, essas reformas não poderão ser mais esquecidas. Elas estão na pauta definitivamente da vida brasileira, da nação brasileira. Não é a questão do momento político só. É um problema, são problemas que precisam ser enfrentados com a cabeça erguida e com muito diálogo, porque não existe possibilidade de reestruturação de nada sem que alguém perca muito pouco ou muito pouco. Mas sempre alguém terá que perder. Pois é, o que passa para a maioria dos brasileiros, e talvez a maioria dos brasileiros não entenda bem essa situação, é de que enquanto a Petrobras impõe um preço no Brasil, em função da pesada carga tributária, um preço no combustível para as bombas dos postos de combustível do Brasil, ela repassa para países como a Bolívia um preço da metade. Por exemplo, sai aqui, parece que 2.070 para uma bomba, e ser taxada, e para lá a Bolívia sai 1.50. Por que isso? É porque o país lá não paga imposto e nós somos obrigados a pagar? Nós somos obrigados a cumprir com uma carga tributária extremamente elevada. E tem vários estágios de pagamento dessa carga tributária. Tem carga tributária na produção, tem carga tributária na distribuição, tem carga tributária lá na ponta, na comercialização. Veja a questão, voltamos para o nosso ponto agora. Exato. Quem está pagando a conta no final é quem é o consumidor final de tudo isso. Mas veja, qual é a carga tributária incidente hoje sobre, a carga tributária federal, sobre os combustíveis no Brasil? 16%. Qual é a carga tributária do nosso estado do Piauí, da circulação dessa mercadoria no estado do Piauí? 28%. Então, o imposto estadual cobrado no Piauí é muito maior do que a carga tributária cobrada na produção desse bem que nós estamos consumindo. Então, isso é uma disfunção que precisa ser resolvida com muito diálogo. Porque, repito, ninguém quer perder receita. Eu vi hoje e ontem o governador Wellington Dias fazendo uma defesa enfática da necessidade de se manter acide. Ora, acide para o estado do Piauí. Ameaçando, inclusive, entrar na justiça. Entrar, questionar do ponto de vista constitucional. Está se ferindo a Constituição porque está se tirando do Estado algo que a Constituição diz que é do Estado. Não é bem assim. Mas, leva-se à opinião pública esse tipo de argumento. O fato concreto é, o Piauí recebeu, em 2017, quase 43 milhões de CID. Da CID. Em 2016, recebeu, se não me falha a memória, 30 vírgula alguma coisa, milhões de CID. E a CID é um imposto que vem crescendo, que vem dando saltos de crescimento no Brasil. Como é que o Piauí pode perder receita da CID? É claro que o governador tem que sair defendendo aquilo que a estrutura tributária que hoje ele já administra. Esquecendo-se o nosso governador que, ano passado, no final do ano passado... Já aumentou o imposto. O imposto do ICMS sobre combustível. Para que isso? Para poder tentar manter algum equilíbrio financeiro no Estado do Piauí. Então, nem só o Piauí vai conseguir resolver ou contribuir com a solução dessa crise, com seus arrobos isolados, muito menos o governo federal vai conseguir fazer isso sozinho. Se não houver diálogo, não vai se ter solução alguma. Porque cada um está pensando no seu próprio umbigo. Cada um está pensando em sobreviver. Por exemplo, o governo federal, até dezembro desse ano. Então, todas as negociações feitas até aqui levam para a compreensão de que, primeiro, os meus, depois os teus. Bom, Jorge, o que se tem muito, há até uma certa controvérsia, é de que, depois do impeachment da presidenta Dilma, o que muitos chamam de golpe, as coisas melhoraram. O Temer colocou, o Temer melhorou a questão da inflação, ele propôs uma série de reformas aí, uma delas está empacada, que é a da Previdência. Queria sua opinião sobre o que mudou efetivamente a partir do governo Temer. Mas você vai responder no próximo bloco. Café com Informação Está todo mundo avechado, esperando o evento mais arretado do ano. Vem o noivo, a noiva, o padre, a mina. Vem todo mundo por mim. A Expo Teresina. De 21 a 24 de junho, parte exposições de seu Arco Verde. Leilão, vaquejada, festival de quadrilha, show. Vai ser muito bonito. Arraia do município. O Miande, reserve logo o seu stand. Expo Teresina e Arraia dos Municípios. O evento mais arretado do ano. De forma segura e planejada, a ação do Sesc chega ao Eiras, aproveitando o potencial turístico da primeira capital do Piauí. E na bagagem, uma nova opção de hotelaria e lazer, gerando milhares de benefícios que levam mais felicidade. Benefícios que não ficam só na cidade, se espalham por toda a região. É o Sesc, que cresce junto com você e vai chegando a todo o Piauí. Sesc Fê Comércio. Presente em todo o Piauí. Parnaíba, berço dos comerciários. Aqui o Sesc construiu o Centro de Atividade Sesc Beira Rio e o Centro de Atividade Sesc Avenida. E recuperou o prédio histórico da União Caxeiral, inaugurando o Centro Cultural Sesc Caxeiral. Benefícios que não ficam só na cidade, se espalham por toda a região. É o Sesc, que cresce junto com você e vai chegando a todo o Piauí. Sesc Fê Comércio. Presente em todo o Piauí. Todo ano é a mesma alegria. As escolas e creches da Prefeitura estão recebendo quase 90 mil alunos para o ano letivo 2018. Estamos prontos. Vivendo esse reencontro feliz, lembramos o trabalho feito e confiança depositada. Nossa rede já conta com mais de 300 unidades. Muitas estão novinhas. Outras passaram por reformas, ampliações, modernizações, ganharam melhoramentos como fazemos todo ano. Mais de 10 mil colaboradores entre profissionais de educação como professores, pedagogos, diretores de escolas que dão vida ao ensino. Recebem os alunos com a mesma alegria. Profissionais que fazem uma educação premiada. Eles trazem a marca das nossas escolas estampadas no rosto. O sorriso de bem-vindos. Escolas da Prefeitura. Professores ensinam, alunos aprendem. Secretaria Municipal de Educação. Prefeitura de Teresina. Nossa educação e principalmente mais de 8 mil alunos da Rede Estadual anteciparam o Carnaval. Estão comemorando a aprovação no Enem. E com vários primeiros lugares na Federal e na UESP, inclusive em Medicina e Direito. Resultado que dá orgulho e premia alunos, professores e as famílias. É a educação que mais cresce no Brasil, fazendo nossa gente crescer. Governo do Piauí. A Clínica Viver Estética possui uma completa estrutura para a sua beleza e bem-estar. Salão de beleza, estética facial e corporal, tratamento para celulites, peeling de diamante, limpeza de pele, botox facial, criolipólise, massagem redutora modeladora, drenagem linfática, lipogessada, tratamento de rugas, esprias e acne, bronzeamento natural. Clínica Viver Estética. Avenida Dom Severino, número 3127. No primeiro bloco, nós deixamos uma pergunta no ar, aqui na entrevista com o economista Jorge Mendes. O que mudou depois do impeachment da Dilma, neste governo já de dois anos do Michel Temer? E eu repito, o Meireles, que hoje é até pré-candidato a presidente da República, tem dito que a inflação foi controlada, voltou nos níveis bem interessantes, admitidos, e propôs muitas reformas, e realmente mudou alguma coisa no Brasil? Ari, eu entendo, e vou responder a sua pergunta com um mote publicitário. Melhorar, melhorou. Não foi o suficiente para o que a gente precisa, nem é definitivo o quanto a gente precisa. É evidente que o país conduzido pela batuta econômica do ministro Meireles, teve, tem, as suas qualidades. A inflação foi reduzida, o câmbio voltou de novo a flutuar no regime de bandas, nos patamares mais altos e mais baixos. A Petrobras está sendo reerguida, o dinheiro voltou a circular, os empregos estão lentamente voltando, com sinal de que a recessão está chegando ao fim, mas nada disso em padrão suficiente para o qual nós precisamos. Nós temos que fazer as reformas necessárias que o país precisa, porque o que precisa... A da Previdência. A da Previdência será inevitável, ou agora, ou daqui a um ano, ou daqui a dois anos, ou daqui a dez anos, ela terá que ser feita. Não adianta medidas protelatórias. O problema do nosso país é fiscal. Hoje nós temos um déficit astronômico, temos as nossas receitas muito condicionadas, nós temos que gastar nisso, nisso, nisso e naquilo. Estamos engessados e tem algumas coisas que são simplesmente impensáveis culturalmente no Brasil. Nós estamos aprendendo uma delas, a questão dos benefícios previdenciários, pagos aos brasileiros. Todos nós queremos um futuro com tranquilidade, mas nós não podemos viver num regime de privilégio que hoje nós temos e que ainda perdura. Então, vai chegar um momento de isso ter uma solução definitiva? Sim, vai sim. E é preciso amadurecer isso com coragem, é preciso ter vontade para enfrentar dificuldades, que são muitas. Você como marqueteiro, como publicitário, se fosse chamado, vamos fazer a campanha do Temer. Porque com toda essa situação de mudança, com essa melhoria que eles acusam que houve no Brasil, por que o Temer é tão odiado pelo brasileiro? Já estava viralizando aí um vídeo, que não se sabia antes, daquela visita dele àquele prédio, aos escombros do prédio que ruiu em São Paulo, jogaram dele de tudo, hoje está saindo nesse vídeo. E por que isso? Porque esse ódio brasileiro a um presidente da República, que é a primeira vez que acontece isso, que diz que fez as mudanças necessárias para o país. O Temer não foi eleito presidente, essa é a razão principal. Será que é a história do golpe? É claro que tudo isso tem influência, teve e tem grande influência, mas o Temer não foi eleito para ser presidente. E a forma como ele entrou? E a forma como ele entrou não foi uma forma natural, ele não fez uma substituição por morte, ele não fez uma substituição porque o presidente renunciou. Forçaram? Ele teve que chegar lá. Ele disse que ele foi o artífice disso. Que seja. Mas o fato é que os preceitos democráticos precisam ser respeitados para serem preservados durante muito tempo. E o que nós vemos na nossa jovem democracia ainda é esse tipo de circunstância que faz com que a gente pense, às vezes, se nós estamos no caminho certo, ou se a gente já quer mudar o caminho quando a gente começa a percorrê-lo. Você falou na jovem democracia do Brasil. E é verdade, nós temos pouco mais de 25, 26 anos, depois do golpe de 64. Com esses movimentos que se ouviu nas estradas, também se ouviu muita coisa de que, quanto pior, melhor. E vozes bem agourentas do tipo de coronéis, de generais vazadas aí nos autizaps, de que estava chegando a hora do golpe militar. Em sua consciência, é desejável isso? Caberia o golpe militar? Não, de maneira alguma. Isso é passado. Isso é passado e se viesse a acontecer, seria um retrocesso gigantesco. O Brasil voltar a um pré-64? Não existe isso. O mundo é outro. O mundo é outro. Não é só o Brasil, não. Então, pensar nesse momento, numa conjuntura de golpe, comparar o Brasil com outros países, mesmo da América do Sul, em que as coisas pudessem sofrer um retrocesso desse tamanho, para mim, no mínimo, no mínimo, sendo bonzinho, é muita má vontade. É porque teve essa história dos caminhoneiros, claro, faz lembrar um golpe no Chile, o Salvador do Alende. Tiraram o Alende, depois da história do desabastecimento no Chile. E com essas coisas, essas escaramuças, não sei se nos quartéis, mas no seu entorno, desses generais ou militares, bem de direita, o temor fica. Fica, sim. Eu não desconheço essa realidade. Agora, especificamente em relação à crise dos combustíveis, existe uma circunstância que termina por favorecer esse sentimento que não é muito bom. Mas o que é que é? A energia, e o combustível é uma forma de energia, é um insumo transversal em toda a economia. Ele está na vida de todo mundo. Então, ninguém vive sem energia. Combustível é necessário para transportar a... A riqueza. O hortifúche grangeiro que desce bem aqui do Tianguá para Terezinha, às quatro horas da manhã. Se não tiver combustível, nós não conseguimos chegar com frutas, verduras e legumes aqui na Seasa do Piauí, e o nosso abastecimento está prejudicado. Então, tem uma outra circunstância que eu diria, a essa altura, infeliz. O Brasil é um país rodoviário. O Brasil apostou, desde Juscelino Kubitschek, que o rodoviarismo seria o modelo de transporte que mais desenvolvimento traria ao Brasil. E isso é um erro histórico. Um país continental. Mas tem tanto. Das dimensões do Brasil, com a costa do Brasil, com os rios brasileiros, você apostar única e exclusivamente no rodoviarismo. Mas tentaram, desde o governo de Sarney, que se eu falar na ferrovia Norte e Sul, Norte e Sul, e parece que o dinheiro que botaram lá foi sumir para outras coisas. Pois é, é verdade. Mas não é por isso que a gente vai ter que passar a condenar o transporte ferroviário, porque não conseguimos fazê-lo até agora. Veja, o Piauí, com as dificuldades que tem de infraestrutura, quando é que o Piauí vai levantar a cabeça e dizer que precisa sim de transporte ferroviário? Alguém tem que fazer isso. Porque no estado longitudinal, como o estado do Piauí, que é difícil fazer uma integração Sul-Norte, Norte-Sul, como é que nós vamos viver apenas consertando estradas, fazendo estradas, que é exatamente o modelo mais caro de todos? Então, nós teremos que rever essa questão. Quando? De que forma? Não sei. Agora, essa crise mostra que esse erro cometido lá atrás precisa começar a ser corrigido com máxima urgência. O Brasil não pode ficar na mão dos caminhoneiros. Dos donos, das empresas dos caminhoneiros. Ou das empresas dos caminhoneiros. Não pode depender de estradas só. Tem que ter um modelo intermodal. São vários modais que precisam ser integrados para que as coisas no Brasil sejam resolvidas. Inclusive para a redução desse custo do Brasil. Jorge, e estados como o Piauí, desses mais pobres, que dependem de tudo? Da produção, de lá de fora, você acabou de falar, do hortifrutígrado, que desce ali da serra cearense. Dos recursos federais, sua receita está baseada mais nos recursos federais. Como é que fica? Se eu recrudescer um movimento grevista desse, um movimento de bloqueio desse. Eu sempre digo que quando o Brasil pega uma gripe, o Piauí sofre pneumonia grave e dupla. Nós temos sempre muito mais dificuldades de vencer de qualquer problema do que o restante do país. Dadas as nossas características, dadas as nossas circunstâncias de sobrevivência e de grande dependência de recursos federais para fazermos tudo aquilo que necessitamos e precisamos. Acontece um problema como esse, o Piauí não é da noite para o dia atingido, como São Paulo é, como Rio de Janeiro é, como Belo Horizonte é e por aí vai. O Piauí demora mais um pouquinho. Mas depois que o Piauí entra, aí é muito mais difícil o Piauí sair do que eles. Os outros estados têm muito mais condições de sair dessa conjuntura de dificuldades do que nós. Nós não temos, nós estamos vivendo sempre num grau de dependência em que tudo para nós é muito mais profundo, é muito mais complexo. O que se dizia muito que nos governos Lula, que foram dois, e da Dilma, que foi quase dois, ela não completou, é que enquanto vários estados do Nordeste que ganhavam refinarias e outras coisas grandes, para o Piauí sobrava posto de gasolina. Apesar da boa relação, da íntima relação dos governadores daqui com os presidentes. Pois é, mas isso tem a ver com uma coisa muito maior. Isso mostra que os nossos políticos sequer sabem reivindicar. É verdade, Arine. Olha, o Piauí é menos de 1% da economia brasileira. O investimento público estadual no Piauí em 2017 foi de R$ 755 milhões. O que é que isso significa no PIB do estado do Piauí? Menos de 2%. Então, na verdade, o Piauí economicamente não saiu do limbo, continuamos irrelevantes, infelizmente irrelevantes. E os nossos políticos não se deram conta, estou falando de uma forma bem generalizada, sem querer ofender ninguém. Mas os nossos políticos não se deram conta que precisam mudar a sua própria postura de representação. Não é com este modelo de representação que nós vamos conseguir transformar e desenvolver o estado do Piauí. As questões do Piauí são muito sérias para serem resolvidas com pouca coisa. Por isso eu vou cunhar mais uma frase aqui. Eu digo, olha, para o Brasil dar certo, o Piauí tem que dar certo primeiro. Eu só quero agradecer a presença aqui do economista e publicitário Jorge Mendes no Café com a Informação. E rezar para que haja bom senso nas discussões lá em cima, entre o governo federal, entre Petrobras e com essas pessoas que estão puxando a corda do outro lado, para que o país avance. E longe, muito longe, dessa loucura de golpe militar. Nós voltamos na próxima semana. Café com Informação Café com Informação Café com Informação